Olha só, já estamos ao vivo, estamos online aqui diretamente do povo Vado Oiteiro com esse jogão da 16ª Copa Natal de Futebol. A equipe do Oiteiro atua campeã aí defendendo o título, começando o campeonato diante do Guarani. Vai, Roninho. Vamos, sete. Olha só, o Guarani, camisa 11. Camisa 11 aqui, Zé Maria. Vamos um pouco aí se familiarizando com os jogadores. A equipe do Guarani conhecendo todos aqui praticamente hoje. E a equipe do Oiteiro, temos ali o Sandova, camisa 10. Tem o Pitoco também de Anajatuba, bem conhecido. Vai trabalhando na bola da equipe do Oiteiro, jogando em casa aí, defendendo o título de atual campeão da Copa Natal. 16ª edição da Copa Natal. Vai, Teli. Vai lá, vai lá, Teli. Isso. Pegue, pegue. 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 Vai, vai. Vai virando aí, vai virando o dobro. Vai virando o dobro. Vai lá, Teli. Olha só, a falta ali mais firme. Que chocou aqui os dois de azul. Os companheiros do Sandova e o Pitoco. Nossa, que perigoso. Olha lá, o Galego. A cobrança do lateral para a equipe do Guarani. Abertura da Copa Natal, 16ª edição. Olha só, encheu o pé aqui. O 16ª aqui. Peguei aqui o camisa 16ª. Da, o Galego. Mendonha para dentro da área. Vamos lá. Valeu, Dinho. Já acionou lá o 19. 19 é o Rony. Chegou lá a camisa 4. É o Wendel. Afastou o perigo lateral para a equipe do oiteiro. Está ligado aí no YouTube da RS77 Sports. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative as notificações. Está banhando a bola aqui para o doiteiro do lado de lá. Já perdeu ali. Camisa 5 lá. É o Iago. Já acionou o ataque. Camisa 8 do Bruno. Iago novamente. Olha o passe longo. Tentou o desvio. Tranquilo ali. Azaga. Olha só Pitoco. Marcação aqui firme. Passando aqui o Camila 16. Evitou a saída. Está valendo. Mas cedeu lá o tiro de meta. Já sorriu. Começa a aparecer aqui. Olha só o Iago. 15. Camisa 5. Olha. Olha só a Sandoba. Marcação 2 em cima dele. Já se livrou ali. Insiste na posse da bola. Deu o passe. Sandoba novamente. Devolveu. Olha só o Dinho. Passando Pitoco. Devolveu. Camisa 5 aqui. É o Mascherano. Olha. A bola vai se abar tranquilo para o goleirão Antônio Luiz. Na reposição. É só o 9 lá. É o Vinícius. Já vai avançando o oiteiro agora. Tentou o X1 para cima ali. Chegou a marcação do Iago. Olha o Dinho. Tem a posse de bola. Abriu aqui no Camisa 16. Chegou ali o 11. É o Zé Maria. Encheu o pé. Acabou com a festa ali do 16. Sandoba. E a tua saída aqui no Camisa 11. É o Telinho. E o impedimento ali o professor já notou a irregularidade. Olha o Andrew. A cobrança do impedimento. O Andrew me deu a bola para frente. Ninguém subiu sozinho ali. Camisa 2 é o Jailson. Boa bola no Dinho. Já virou para cima da marcação. O passe no meio do caminho. Estava lá o Iago. Esquerdinha. Tentou o passe no meio. Bola sobrou no Wendel. Olha a Masqueirano. Botou o Nudinho. Pode bater de longe. Encheu o pé. No oferecimento da RS77 Esportes. Agradecer aos nossos patrocinadores. A nossa vereadora Alain Capristana. Amigo do povo. Amigo do esporte. Submercado Dragão. Com você no coração. Doutor Reabilita. Fisioterapeuta aí. Davi. Lado da clínica. Doutor Reabilita. Novinade no Instagram. Pixel Telecom. A melhor internet de fibróxia. Só ferro metalúrgica. E só ferro material de construção. Loja de torcedor. O melhor do esporte está aqui. Churrascaria serve bem. Grande Antônio Elisângela. Ali na Avenida Brasil. A melhor churrascaria de Itapé-Crumirim. Churrascaria serve bem. BR Motos. Peça acessório para sua moto. O grande Adilânio. Lá da BR Motos. Ao lado do caminho do supermercado. CLK Barbeiro. Goleiro. Acheleiro e Barbeiro. Mensa de história. Moda masculina. A melhor da moda masculina. Está lá na Mensa de história. Vai na Toinho. Inovacel. Assistência técnica. Peça acessórios. Do seu smartphone. É lá na Inovacel. Olha. Subiu o Sandoba ali. Não pegou a foto. O juizão. Em cima do Bruno. Levanta a bola. Levanta. Olha o Iago. Trabalhando a bola aqui do Guarani. Tendo chegar o ataque pela primeira vez. A bola é boa. O cruzamento saiu fraquinho. Completou lá o 10. É o Naldo. Olha. Afastou o perigo lá. O Jailson. A bola vai sobrando aqui. Sandoba na disputa. Na bola. Entendeu? O juizão. Olha o Galego. Vai avançando aqui o Galego. Camisa 2. A bola para o meio. Olha só. O zagueirão. Camisa número 3. Fez o Jorão. Se atrapalhou todo. A bola sobrou aqui no Bruno. Faz a proteção. Masquerando em cima dele. Olha só o telinho. Já fez o corte. Tentou o passe no Pitoco aqui. Não conseguiu o domínio. Vai sobrar tranquilo ali para o camisa número 3. O Galego. Galego 2. E o Galego número 3. 2 Galego na defesa. Epa! Escorregou aqui. O Masquerano. A 16. Conhece o nome dele? É daqui, é? O nome dele não está aqui. Não, esse aqui está em pé. Esse. Ria? Ria. Ria. Ria, 16. O Ria chegou com o Galego aqui, mas está tudo bem com eles. Saiu mancando aqui o Galego com a camisa número 2. Lá vai o Jorão na cobrança da falta. Fazer chuveirinho na área. Olha, a bola bem colocada direto nas mãos do Goirão Antônio Luiz. Tranquilo para fazer a defesa. Vai Galego. Acionado de novo aqui o Galego. Botou aqui no camisa 10. É o Naldo. Olha só o Naldo. Partiu no X1. Para cima do Rian. O Naldo agora sim pegou a falta. Falta ali em cima do Naldo. O Rian forçou demais a marcação. O Juizão pegou a falta. Parece que temos só uma bola no jogo. Tem que esperar voltar. Tchau. 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 Na cobrança lá está o Bruno. E também está o Ender Vamos ver quem vai botar essa bola na área Olha a parada perigosa aí para a equipe do Guarani Olha só o Ender Bateu fechado, desvio É escanteio para a equipe do Guarani Insiste aí na pressão No ataque à equipe do Guarani Guarani jogando de verde O Oiteiro jogando com azul aí, bebê Uma cor mais clara Olha só a bola na área Com a abraça do escanteio Tentou bater de primeira Tentou bater de primeira ali, furou Mas afastou a defesa do Oiteiro E cedeu o lateral lá no ataque do Guarani Olha só o passe, Bruno Tentou domínio Telinho Afastou o perigo Alçou a bola aqui no meio Olha só o passe Sobrou Está no Masquerano A briga boa dele lá tentando ganhar Pegou a falta lá o Bandeira Ajudou o Juizão Tentou ali uma bola na área Apenas tiro de meta no goleirão Fernando Pela primeira vez eu falei o nome do Fernando no jogo Lá vai o Fernando Saiu curtinho aqui com o Masquerano Tem toda a liberdade ali pelo meio Masquerano Passe longo Afastou lá o perigo O Galego Olha só a disputa Camisa 7 lá É o Nil Já perdeu a bola Recuperou o Guarani Olha só Tem uma boa chance de ataque agora Tentou o passe na frente Olha o Rony Boa bola aqui no Sandoba Tem o Nil aqui Tem o Dinho Olha tentou o passe O chute não saiu legal A intenção foi boa Mas o passe totalmente errado Olha só Camisa 10 É o Naldo Já pegou a falta ali em cima do Naldo Sandoba Fez a falta Ali no Naldo Uma bola de frente Está longe Quase do meio do campo Mas se bater bem Pode complicar para o goleirão lá Se ela quicar ali na frente Naquela areia também Pode complicar Temos lá o camisa 7 É o Nil E temos também o Bruno Uma opção O Wendel também Autorizou o hábito Vai o Bruno mesmo Vai bater de longe A pancada do desvio Olha só Ele o gol Gol Guarani Abriu o placar nessa tarde Guarani Abriu o placar Guarani 1 Oiteiro 0 Eu falei Se contar com o desvio Poderia sair o gol 1x0 Guarani 1x0 Guarani Está perdendo aí A equipe jogando em casa Masquerano Tenta reagir aqui A equipe do Oiteiro Telinho Devolveu lá no Sandoba Marcação chegou em cima dele Bola saiu espirrada Galego encheu o pé O herão está ligado Pegou o desvio na barreira Aqui do chute do Bruno Já anotou Olha Dormiu lá O camisa número Olha só O goleirão Tá mal o Rian Já acionou aqui o Rian Olha só o telinho Tentou para dentro da área Estão dando muito passe longo A equipe do Oiteiro Vai perdendo a posse de bola Olha o galego Olha o galego Aparece Deu passe aqui o galego Opa Saiu E protegi aqui a câmera Amar o telinho na cobrança Depois se quebrar o meu tripé Fiquei esperto Olha o saldinho Passe no Pitoco Já avançou o Pitoco Pode bater daí Olha o passe Pegou a falta Falta lá em cima do 19 É o Rony Deu um calor agora aqui o Pitoco Pitoco lá que está na Jatuba Está fortalecendo a equipe do Oiteiro Pitoco que foi o artilheiro lá da Copa do Futebol Social da Arena Jesus Lá na Jatuba o Pitoco Joga muito Bola parada aí o Pitoco vai para a equipe do Oiteiro Pode empatar o jogo Segundo foi na bola parada o gol do Guarani Pode sair empate agora também Do Oiteiro Tem o Sandoba O Sandoba vai para a bola Ele já partiu sozinho ali para bater no gol Autorizou o árbitro Olha só bateu embaixo Não sei se foi o intencional ou errou o chute Mas desperditor aí uma ótima chance O Sandoba Poderia ter botado embaixo Ou a bola não subiu Ou ele tentou fazer aquele estilo Ronaldinho por baixo da barreira Mas não deu certo Olha só o Wendel Boa bola Posição é legal Voltou para o meio Bola perigosa Olha só o passo de primeira no Dinho Dinho acionou lá o Pitoco Pode bater para o gol do Pitoco Deu aquele break Voltou atrás Olha pode tocar Está demorando demais a equipe do Oiteiro A equipe do Oiteiro tenta tocar a bola bem Até a intermediária Chega na grande área aqui do Guarani Não consegue finalizar Oiteiro 0, Guarani 1 Décima sexta Copa Natal De futebol Apoio total da Prefeitura Municipal de Itapacurumirim Agradecer nossos patrocinadores aí Que estão na tela Estampando a tela do YouTube da RS77 Sport Inscreva o nosso canal Deixe seu like E ative as notificações Marcando presença aqui no campo do Oiteiro Pegar aqui a galera Marcando presença aqui a torcida Parabenizar a presença da Polícia Militar de Itapacurumirim Marcando presença aqui no apoio Olha só Zodominho Dinho Tentou de 3D Derrou A equipe do Oiteiro está errando muito Aqui da intermediária para frente Assim não dá Olha só o Dinho Arcenou lá O ataque Pode fazer chuveirinho na área A bola é boa O Sandoba no desvio Goleirão Está ligado o goleirão O desvio do Sandoba foi fraquinho Mas poderia complicar ali Era o Sandoba ou era o Damisa 5 Era o Mascherano Olha só Rian Ela fez o corte ali Sobrando no camisa 2 É o Jailson Olha só Jailson insiste Ganhou a bola Pitoco Olha só Pitoco Sempre jogando de costa para o gol Fica difícil Afastou lá o perigo Iago Ligado Iago ali na marcação O Pitoco está jogando de costa para o gol Fazendo a função de pivô Não está querendo bater no gol Escanteio aí para a equipe Goiteiro Goiteiro jogando de azul O azul meio que azul e o bebê E o Guarani jogando de verde Olha só a cobrança Totalmente errado Apenas tiro de meta Para o goleirão Antônio Luiz Olha só Acionou de novo ali O ataque Mas está ligado lá O Jailson Olha só Jailson Tô no Dinho Dinho ainda assiste lá no Jailson O passe deu bom Deu bom Telinho O passe longo Tentou buscar lá Camisa 19 Era o Rony Tranquilo nas mãos do goleirão Olha só Galego Pressão aqui do Pitoco em cima dele Vai ter que espanar ela Bruno fez o domínio Olha só Pitoco A bola sobrou ali no Wendel Ele afastou o perigo Olha a boa recuperação ali Do Jailson A briga é boa Jailson Ganhou Camisa 18 O André Olha só Rian Sandoba Masquerano Tem um domínio na bola aqui no meio de campo Faz a bola girar Olha só Jailson Pode bater daí o Jailson Cavadinha Recuou pro goleiro Podemos dizer assim Ah vai o Antônio Luiz Tem que encher o pé ali pra dentro da área Chutão Olha só bem na marcação lá O Camisa Número 3 É o Joran Boa bola no Sandoba Olha só Sandoba Falta em cima dele Camisa 10 É o Naldo Forçou a marcação pra cima do Sandoba Já pegou a falta lá O Juizão Mais uma bola parada Agora o Sandoba já deixou de mão ali Vai Pode bater o Dinho Pode bater o Rian Bola parada Junta na bola Pode bater direto Fazer um cruzamento ali Olha só o Dinho Bateu direto O goleirão Espanou a bola O goleiro Tentou o Sandoba Medar É muito forte o Sandoba Sobou lá Camisa 11 É o Zé Maria Falta em cima dele Cinco lá é o Iago Na cobrança da bola Tá o Iago pro Guarani Olha só Passe pro meio Entregou de graça pro Dinho Avaldinho Tem total liberdade ali na ala direita Olha o passe Rony tem um domínio Insiste lá o Rony Afastou lá o perigo O esquerdinha Olha o telinho Telinho de novo Olha o passe Outro lá no Dinho Sandoba Insiste o Sandoba aqui Vai bater pro gol O chute saiu fraquinho Acabou aqui no Galego A bola tá valendo O Sandoba pode bater pro gol Encheu o pé O Sandoba A bola se perdeu ali pela direita do gol Sem perigo algum O chute do Sandoba não tá legal até o momento Olha só o Wendel Encheu o pé Acionou o ataque direto Joran Rian tem um domínio Joran Não conseguiu o domínio Falta ali em cima do Rian Olha só o Joran Acionou o ataque Pitoco vai brigar Olha o goleirão Parece que o goleirão sai da grande área Olha o Galego Boa bola no Bruno A bola vai sobrando No camisa 7 É o Nil Bateu de longe o Nil Mas arriscou Encheu o pé o Nil Não quis nem saber Olha o goleirão se atrapalhou O camisão pode bater pro gol O Joran ali na recuperação Pegou a falta Pegou a falta E em cima Do Zé Maria Amarelo ali pra quem O goleirão se atrapalhou Tudo na saída de bola Não funcionou Não deu certo Uma bola aí agora Perigosa de frente Pode bater o esquerdo Pode bater o direito Perigosa aí essa bola Vamos ver quem vai pra bola Nessa bola parada aí De Muito perigosa O goleirão Fernando Montando sua barreira ali Porque Se passar ali é perigo Pode sair o segundo gol Da equipe do Guarani Lá vai o Wendel Tem o Wendel na bola Tem o camisa 9 lá É o Vinicius 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 vai pra bola Pode fazer o segundo gol Do Guarani Olha só Aí o Wendel que vai na bola Bateu pro gol Wendel bateu no gol Gol Wendel O Wendel faz o segundo do Guarani Aumenta a vantagem Pra cima do oiteiro De falta Duas bolas paradas Vão resolvendo o jogo Até o momento Guarani 2 Oiteiro 0 Você tá assistindo aí Esse jogão De abertura da Copa Natal 16ª edição No YouTube Da RS77 Sports E aí o Wilson Botou no telinho Tem que correr aí Pra tirar Pra tirar Essa diferença Dois gols Olha só O Dinho Agora pegou a foto Em cima dele Olha só A bola na área Subiu lá o Wendel Pitoco Tem um domínio Só Pitoco Vai no X1 Bem na marcação lá O Galego Na bola Lloram Afastou o perigo aqui O zagueirão Camisa número 3 Do oiteiro Ó o Galego Olha só o Bruno Que é isso Já deu ali o chapéu Camisa 10 Insiste Olha só Vinícius Ainda ele Girou em cima Na marcação Camisa 11 Zé Maria Bola vai sobrando Camisa 5 lá É o Iago É Maria Devolveu no Iago Boa bola Boa triangulação Pode botar Pra área O cruzamento Não saiu legal Mas ganhou O escanteio Guarani 2 Oiteiro 0 O Guarani Veio com um reserva Pra esse jogo Oiteiro Veio com dois times Ali Vamos ver se Olha a bola Na área Vinícius Subiu ali Praticamente sozinho Testou pro gol A bola saiu Pela esquerda Do goleirão Tiro de meta Aval Fernando Jorana Cobrasse Tiro de meta Acionou o ataque Subiu lá O Galego Galego Dois Galegos ali Dose dupla Naldo Olha Afastou o perigo lá O André Zagueirão André Camisa número 18 Aval Sandoba Rian Pelinho Tem a posse da bola Levantou ali A bola pra dentro Olha o goleirão Imponente ali Caçando lá O Diago Olha a Zé Maria O passe E vem o Jorana Na marcação Já sobrou aqui No Naldo É o Rio na verdade Olha só Pasqueirano Acima da marcação Boa bola no Pitoco Pode bater Porque a bola escapou demais Ali do Pitoco Não teve o domínio Iago Zé Maria No Camisa 6 É o Esquerdinha Esquerdinha Tem o domínio Botou lá no Zé Maria Agora assim O Zé Maria Olha só O Niu Pode bater Pro gol Em cima Da marcação Furou O Naldo Camisa 10 Não Na verdade Lá Olha só Bateu Pro gol Defesa Do goleiro Defesa Do goleiro Fernando Furou ali O Camisa 8 É o Bruno Furou legal A bola sobrou aqui Encheu O pé pro gol O goleirão Fez a defesa É escanteio Escanteio aí Pro Guarani Tá ligado aí No Youtube Da RS C7 C7 Esporte Se inscreva No nosso canal Deixa o like Ative as notificações Val Bruno A bola é fechada Não pegou de ninguém Apenas Tiro de meta Pra equipe do Boiteiro Valjoram Alçou a bola ali na área Sandoba vai lá na disputa Galego na marcação Sandoba Evita a saída Tentou botar pra dentro da área Mas o goleirão tá ligado O goleirão aí Antônio Luiz É difícil passar por ele Tá sempre ligado no jogo Agora A equipe do Boiteiro Precisa melhorar aí Sua troca de passe Porque até aqui vai tudo bem Mas dali pra frente O jogo fica difícil Olha só Asquerano Boa bola aqui no Rian Olha só Rian Marcação do Bruno em cima dele Rian Já perdeu a bola Ali o Rian Se atrapalhou todo E entregou de graça pro Bruno Marcação do Telinho Olha só Ganhou Tá valendo tudo Destruzão Sobrou aqui no Rony Tá feito o domínio Telinho Olha só Odinho Botou no Sandoba Sandoba dançou aqui pra cima da marcação Insiste o Sandoba Dois em cima dele O passe Errou Sobrou no Odinho De braça ali Olha só Odinho Do Rio demais Entrou o passe Lá o camisa 18 Era o André Direto nas mãos do goleirão Tranquilo pra fazer a defesa O goleirão Antônio Luiz Por enquanto Vai fechando ali A meta do Guarani Sem levar nem um gol O Wendel Já deixou o dele de falta O Wendel Olha só o passe Rony Pode fazer o gol Bateu primeiro Chegou a marcação Apastou o perigo lá O esquerdinha Olha só a bola na área Subiu lá o Jorã É outro escanteio ali Pro Guarani Guarani tá melhor no jogo Vai vencendo a partida por 2 a 0 Olha só a bola na área Do oiteiro Subiu ali O Vinicius Quase que descanela A bola de novo na área O Sol ali Vai bater pro gol A pancada No gol Gol Zé Maria Faz o terceiro do Guarani Guarani 3 Oiteiro 0 Vai virando goleado Primeiro tempo de jogo 3 a 0 Guarani pra cima do oiteiro O oiteiro que é atual campeão da competição Vai perdendo aí na estreia por 3 a 0 Tem muito jogo pela frente Mas um jogo de futebol de campo 3 a 0 É difícil tirar Muito difícil Empate Pior ainda Buscar a vitória Mas vamos lá Tem muito jogo pela frente Pitoco Saiu um pouco da área Pitoco Olha só a Sandoba Tentou levar pelo meio A bola falta aqui em cima do Sandoba Moranho 3 a 0 Oiteiro 0 A bola de Jorã O Jorã pode bater direto Pode fazer o cruzamento ali O facão no meio da área A Valjoram Se fizer um golzinho nesse primeiro tempo Pode aí Olha só o passe subiu Ali já fez o corte Cheia o pé lá, o esquerdinho Até ali Olha só, se atrapalhou todo ali Vai chegar o Galego Já afastou aqui o perigo Sobrou no Rian Mascherano Olha só, Mascherano tentou o passe O goleirão tá ligado Já acionou ali Boa bola no Zé Maria Passe ali, amigo do goleirão Olha só o Vinicius Chegou a marcação em cima dele Não deu moleza Tentou ali virar o Vinicius Mas o Joran chegou lá, acabou com a festa dele Avaldinho Camisa 7, Eldinho Pra equipe do oiteiro, trabalhando na ala direita Olha o passe Sobrou lá no Rony Tentou o domingo Não contava que a bola ia passar O Roninho Na verdade é o Rony Quase que Diminui aí pra equipe do oiteiro Por enquanto o oiteiro não consegue balancear as redes nesse finalzinho De primeiro tempo De primeiro tempo Olha o Nil Tava longe do gol Mas foi o que deu pra fazer Olha só Vinicius Tem o domingo da bola Esquerdinha Vai trabalhando a bola da esquerdinha Olha só Fez falta ali Vendo mascherando em cima do Naldo Finalzinho Vamos chegando a 37 minutos aí já Caminhando pro final do jogo Rodô do primeiro tempo Olha só o Wendel Boa bola aqui Olha só bom passe No Camisa 7 O Nil Olha só o Bruno Tem o domínio Galego Olha o passe Bem aqui o mascherando fez o desvio no Rony Já acenou aqui o mascherando Boa bola aqui no Nudinho Falta aqui em cima Do Sandoba Reclamou aqui da chegada Do Galego Estão fazendo falta coletiva em cima dele Eles vão ter que ficar ligado Vários jogadores fazendo falta em cima dele Pode pintar o amarelo aí pro próximo Que fizer falta Olha o telinho Olha só Olha a bola na área Telinho Saiu o goleirão imponente ali Sempre ele Brassaldinho Bola na área Fraquinho Esse lançamento aí não vai dar certo Telinho Rony Mascherando Boa bola no Rony Pode bater pro gol Rony Tem liberdade Bateu em cima da marcação Demorou demais Rony Mas tá chegando O Rony Tá recebendo muito as bolas Mas dessa pode sair o gol Eita Quase que o Camisa 19 e 18 lá O André Se complica Apenas tiro de meta Olha o Fernando O goleirão Fernando Já acionou ali O Dinho Boa bola aqui no Sozinho aqui O Juan O Rian Bola na área Pode complicar pro goleirão Tá ligado o goleirão Difícil passar E uma bola por ele O cruzamento não saiu legal Muito fechado Fim de primeiro tempo Aponta o centro Juizão nessa primeira etapa O Guarani 3 Oiteiro 0 Vamos finalizar aqui Esse tempo Pra gente voltar com o segundo tempo Ao vivo Fazendo a gravação Lembrando que estão fazendo a gravação aqui Porque não tem internet Vai ser gravado E logo mais Mais tarde Vai ser colocado no YouTube A gravação desse jogo E a abertura Da 16ª Copa Natal De futebol 2022 Vamos finalizar por aqui Esse primeiro tempo E Já a gente volta aí Com o segundo tempo De outra gravação Valeu Se inscreva no nosso canal Deixe seu like E ative a notificação Lembrando que essa competição Tem o total apoio Da Prefeitura Municipal Itapé Curumirim Organização ali do Márcio Márcio do Chelsea O grande organizador Dessa competição Já vem aí Mas Essa já é a 16ª edição A gente volta Com o segundo tempo